Alô galera, aqui é o Vaqueiro Carcará e eu tô sabendo que nessa sexta-feira, dia 5 do 8, o União Brasil de Goiás tá fazendo sua convenção para entrar com tudo na luta pelo governo do Estado. Um abraço ao meu parceiro Pedro Salles e essa turma boa que vai batalhar a política nas ruas de Goiás. Não pule desse barco, continue remando. É nós trabalhando, nos contrafalando e Deus abençoando. Eles não entendem o que aconteceu, é que o povo aqui é forte. Também nunca foi sorte, sempre. Se não tem a mãe, não entra não. Se é a instrução de um profissional. A sua inveja nunca vai me derrubar. Se eu sou assim, quem quiser pode falar. Tá falando de mim, tá querendo ser eu. Mas deixa eu te dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Comenta por aí, tá na boca do povo. Que vai ser dilapada esse ano, é nós de novo. É, é nós de novo. É, é nós de novo. Vai ser dilapada esse ano, é nós de novo. É, é nós de novo. É, é nós de novo. Vai ser dilapada esse ano, é nós de novo. Olha, não pule desse barco, continue remando. É nós trabalhando, nos contrafalando e Deus abençoando. Eles não entendem o que aconteceu, é que o povo de Goiás é forte. Também nunca foi sorte, sempre foi Deus. E aí, vamos.